Fala aí galera ligado no canal Profissão Repórteres Estamos aqui no Sesc Interlagos A gente veio participar de um evento aqui chamado Nerdcom 2018 Que fala um pouco sobre games E sobre algumas apresentações artísticas Então, deixe seu like aí no vídeo Se inscreva no nosso canal Tá eu e o Rianzinho aqui Tá ali atrás ali A gente vai embarcar nessa Então vamos lá com a gente É isso aí galera O pessoal tá aqui jogando O pessoal dançando ali atrás Inclusive o professor Ronaldo Tá aqui com a gente É que apontamente a gente vai tentar fazer Que o Rian dança um pouquinho Vamos falar aqui com o professor Ronaldo E aí professor Vou, vou te dar bem, beleza? Dá um só aí pessoal aí É isso aí Valeu professor Rianzinho tá aí E é isso aí galera A gente vai jogar aqui O Rian já tá ali na expectativa Pra jogar Tá com o Zelda ali Vamos lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto